Motorista, você sabe o que fazer quando se deparar com um sinistro de trânsito? O comumente chamado de acidente? Então já salva esse vídeo, que ele é muito importante para todos nós. Sinistros em rodovia são sempre eventos muito críticos, pois os veículos que vêm na sequência estão em altas velocidades, podendo aumentar ainda mais os estratos. Então fique alerta! Eu sou o capitão César Augusto e vou te passar três dicas importantes para você agir nesses momentos. Com essa primeira dica, se afastar até um local seguro, fora da pista e além do acostamento de preferência, e ligar o Fisca Alerta. A segunda dica é acionar os órgãos responsáveis. Ligue o 90 e passe o que você viu e o quilômetro da rodovia que você está, ou até mesmo um ponto de referência. Caso você veja um equipamento desses ao longo das rodovias, que são muito comuns, são chamados callbox, utilizam para falar direto com a concessionária da rodovia e informar o sinistro. Aliás, no próprio callbox já tem a indicação da sua localização. A terceira dica é utilizar um aplicativo colaborativo de trânsito para você indicar para os demais usuários da rodovia que ali tem o sinistro. Isso vai diminuir muito a chance de novos sinistros. Uma dica bônus para você que ficou até aqui. Caso não consiga contato com ninguém, pare em qualquer uma de nossas bases ou do serviço de apoio ao usuário. Nesses locais, sempre terá alguém para prestar o apoio necessário. Obrigado.